Sem LeBron James, os Lakers sofrem para vencer o San Antonio Spurs. Isso e mais agora no Lance Rápido. Bom dia, Lance Rápido no ar e a Ucrânia pode ficar fora das próximas Olimpíadas por causa de um esquema para burlar testes antidopagem. De acordo com a Agência Mundial Antidoping, o país vem avisando com antecedência os seus atletas desde 2012 com a intenção de que ninguém seja pego em testes. Pela Série B, o líder Curitiba foi até Maceió e empatou em 1x1 com o CRB. O vice-líder Botafogo tinha a chance de ultrapassar Curitiba caso vencesse o Goiás fora de casa, mas também ficou no empate e nada mudou. E na NBA, os Lakers venceram a segunda seguida na temporada vencendo o San Antonio Spurs por 125x121. Destaque do jogo foi o craque Anthony Davis, que anotou 35 pontos. Lance Rápido volta logo mais às 11 da manhã. Até lá!